As leituras que ouvimos suscitam, suscitam em mim, duas palavras, espera e surpresa. A espera expressa o sentido da vida porque vivemos na espera do encontro. O encontro com Deus, que é a razão da nossa oração de intercessão hoje, especialmente pelos cardeais e bispos que morreram ao longo do último ano, pelos quais oferecemos em sufrágio este sacrifício eucalístico. Todos vivemos na espera, na esperança de um dia ouvir estas palavras de Jesus, vinde, benditos de meu Pai. Estamos na sala de espera do mundo para entrar no céu, para participar daquele banquete para todos os povos do qual o profeta Isaías nos falou. Ele diz algo que aquece nossos corações porque levará à realização, precisamente, nossas maiores expectativas. O Senhor eliminará a morte para sempre e enxugará as lágrimas de cada rosto. É bonito quando o Senhor vem enxugar as lágrimas, mas é muito feio quando esperamos que seja alguém outro que não seja o Senhor que as enxugue. E mais feio ainda é não ter lágrimas. Poderíamos, então, dizer, este é o Senhor em quem esperamos, aquele que enxuga as lágrimas. Alegremos-nos, exultemos em sua salvação. Sim, vivemos na espera de receber bens tão grandes e belos que não podemos sequer imaginá-los, porque, como nos lembrou o apóstolo Paulo, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E esperamos viver para sempre, esperamos a redenção de nosso corpo. Irmãos e irmãs, alimentemos nossa espera pelo céu, exercitemos nosso desejo pelo céu. Faz-nos bem hoje nos perguntarmos se nossos desejos têm algo a ver com o céu. Se nosso desejo tem algo a ver com o céu. Pois corremos o risco de aspirar constantemente às coisas que passam, de confundir desejos com necessidades, de colocar as expectativas do mundo diante da expectativa de Deus. Mas perder de vista o que importa para perseguir o vento seria o maior erro da vida. Olhemos para o alto, pois estamos a caminho rumo ao alto, enquanto as coisas daqui não irão para cima. As melhores carreiras, os maiores sucessos, os títulos e elogios mais prestigiosos, a riqueza acumulada e os ganhos terrenos, tudo isso desaparecerá em um instante. Tudo! E todas as expectativas neles depositadas serão desapontadas para sempre. E ainda, quanto tempo, esforço e energia gastamos preocupados e entristecendo-nos por estas coisas, deixando a tensão em direção à casa desaparecer, perdendo de vista o significado do caminho ou o objetivo da viagem, o infinito ao qual tendemos, a alegria pela qual respiramos. Perguntemo-nos, eu vivo o que digo no credo? Espero, isto é, a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que virá. E como é a minha espera? Eu vou ao essencial ou me distraio em muitas coisas supérfluas? Cultivo a esperança ou continuo lamentando porque valorizo demais tantas coisas que não importam, coisas que passarão. Enquanto esperamos pelo amanhã, somos ajudados pelo evangelho de hoje. E aqui surge a segunda palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Surpresa. A primeira era espera, agora surpresa. Porque a surpresa é grande toda vez que ouvimos Mateus capítulo 25. É semelhante ao dos protagonistas que dizem Senhor, quando te vimos com fome e te demos comida ou com sede e te demos bebida? Quando ouvimos um estrangeiro e lhe demos as boas-vindas ou nu e o vestimos? Quando ouvimos doente ou na prisão e viemos visitá-lo? Quando nós fizemos isso? Assim é expressa a surpresa de todos, o espanto dos justos e a consternação dos injustos. Quando nós também poderíamos dizer, esperaríamos que o julgamento sobre a vida e sobre o mundo ocorresse no signo da justiça, diante de um tribunal decisivo que, peneirando cada elemento, esclarecesse para sempre as situações e intenções. Em vez disso, no tribunal divino, o único chefe de mérito de acusação é a misericórdia para com os pobres e os descartados. O que quer que tenhais feito a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Esta é a sentença de Jesus. O Altíssimo sempre habita no mais pequenino. Aquele que habita nos céus, habita entre os mais insignificantes para o mundo. Que surpresa! Mas o julgamento será assim porque será Jesus, o Deus do amor, humilde, aquele que, nascido e morto pobre, viveu como um servo. Sua medida é um amor que vai além de nossas medidas e nosso método de julgamento e o seu método de julgamento é a gratuidade. Portanto, para nos prepararmos, sabemos o que fazer. Amar gratuitamente e sem expectativa de reciprocidade. Aqueles que estão em sua lista de preferências, aqueles que não podem nos dar nada em troca, aqueles que não nos atraem. são necessários os mais pequeninos. Esta manhã eu recebi uma carta de um capelão, de uma casa de crianças, capelão protestante, luterano, numa casa de crianças, na Ucrânia, crianças ófãos de guerra, crianças sozinhas, abandonadas. e ele dizia, este é o meu serviço, acompanhar estes descartados, porque perderam os pais descartados, porque perderam os pais, a guerra é cruel, e os deixou sozinhos. Este homem faz aquilo que Jesus lhe pede, cuidar dos pequeninos na tragédia. E quando eu li aquela carta, escrita com tanta dor, me comovi, porque eu disse, Senhor, se vê que continuais a inspirar os verdadeiros valores do reino. Quando, dirá este pastor, quando encontrar o Senhor? Aquele quando maravilhado, que quatro vezes, retorna quatro vezes nas perguntas que a humanidade dirige ao Senhor, chega tarde, apenas quando o Filho do Homem vier em sua glória. Irmãos e irmãs, não nos deixemos surpreender também nós. tenhamos muito cuidado para não adoçar o sabor do Evangelho, pois muitas vezes, por conveniência ou comodidade, temos a tendência de atenuar a mensagem de Jesus, de atenuar as suas palavras. Sejamos realistas, nos tornamos muito bons em fazer compromissos com o Evangelho, até aqui, até ali, os compromissos. Alimentar os famintos, sim, mas a questão da fome é complexa e certamente não posso resolvê-la e ajudar os pobres, sim, mas depois as injustiças têm que ser tratadas de uma certa maneira e então é melhor esperar, também porque se você se comprometer, corre o risco de se perturbado o tempo todo e talvez você perceba que poderia ter feito melhor. É melhor esperar um pouco. Está perto dos doentes e dos presos, sim, sim, mas nas primeiras páginas dos jornais e nas mídias sociais há outros problemas mais urgentes, então, por que eu deveria estar interessado neles? Acolher os migrantes? Sim, realmente, mas é uma questão geral complicada, diz respeito à política, eu não me meto nessas coisas, é sempre o compromisso. Sim, 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 mas não, não, não. Estes são os compromissos evangélicos que nós fazemos com o Evangelho. Tudo sim, mas no final é tudo não. E assim, por força de mas e porém, nós muitas vezes, homens e mulheres, somos homens e mulheres de mar livre, por força de mas e porém, fazemos um compromisso com o Evangelho. Discípulos, discípulos do mestre, nos tornamos mestres de complexidade, que discutem muito e fazem pouco, que procuram respostas mais na frente do computador do que na frente do crucifixo, na internet do que nos olhos de nossos irmãos e irmãs. Cristãos que comentam, debatem, expõem teorias, muitas, mas nem mesmo conhecem uma pessoa pobre pelo nome. Não visitam uma pessoa doente por meses. Nunca alimentaram ou vestiram alguém. Nunca fizeram amizade com alguém necessitado, esquecendo que o programa do cristão é um coração que vê, dizia o Papa Bento. O Papa Bento XVI, quando eles chegaram a fazê-lo, tanto os justos quando os injustos se perguntam, surpreendidos. A resposta é apenas uma. O que é? O quando é agora? O quando é agora? Esta é a única resposta. Agora, hoje, está em nossas mãos, em nossas obras de misericórdia? não em análises polidas, não em justificativas individuais ou sociais, em nossas mãos. E nós somos responsáveis. Hoje, o Senhor nos lembra que a morte vem para fazer verdade da vida e remove todas as circunstâncias extenuantes por misericórdia. A morte vem para fazer verdade da vida e remove todas as circunstâncias extenuantes por misericórdia. irmãos e irmãs, não podemos dizer que não sabemos. Não podemos confundir a realidade da beleza com o truque feito artificialmente. O Evangelho explica como viver à espera, ir ao encontro de Deus amando porque Ele é amor. E no dia da nossa despedida, a surpresa será feliz se agora nos deixarmos surpreender pela presença de Deus que nos espera entre os pobres e os feridos do mundo. Não tenhamos medo desta surpresa. Sigamos adiante com as coisas que o Evangelho nos diz. Seguir adiante para sermos julgados justos no final. E a surpresa do Evangelho espera. ser acariciada não com palavras mas com os fatos. para ser acariciada